E aí, galera do Graal, tô indo com mais um vídeo Já deixa o like, se inscreve no canal, segue nossas redes sociais Vou até aqui, ó, crescendo lá do vídeo Vitor, é o Lucas, mano E hoje, bora fazer um vídeo reformando essas rodas aqui, né, mano Deixando elas melhor, ou menos pior do que tá aqui Mano, uma coisa que eu percebi agora Essa bike vai ser branca e a maior fluorescente E os cubos dela vai ser azul, infelizmente não vai ter o que fazer, né, mano O cubo da Viper vai ter que ser azul mesmo Não vai combinar com nada, mas é o que tem pra hoje, né, mano Ninguém é louco de passar um spray aí, né E agora, mano, vai ter que fazer o quê? Vamos dar uma lixada, nós não vamos arrancar toda a tinta Vai fazer o mesmo esquema igual a outra Vai ser meio um treto, né, que a tinta já tá meio aqui, ó, descascando Até parece que tinha outra tinta por cima Vamos dar uma lixadinha nela, mano E pintar ela de preto fosco Aqui é preto brilhante, vamos pintar de preto fosco Vamos isolar essa parte que ela vai ser freio normal, né, não vai ser freadisco Então não pode ser pintado aqui Ih, vamos dar uma lavada agora primeiro, né, mano Não, ele não vai tirar o pneu Vai tirar? Por quê? Porque vai Caraca, que tá desporto, hein, mano Não precisar, mas é melhor, vai Tirar o pneu É verdade, é melhor, senão vai cair tudo no pneu, né, mano Isso que eu tinha esquecido, desculpa aí Outra coisa do vídeo que eu falei pros inscritos Porque vai matar esse cubo azul, né Não vai combinar com nada Mas não tem o que fazer, mano Vai ter que deixar ele azul Ih, vou Tem que ir lá limpar, de básico Aqui, você vai colocar canudinho Ou não? Não, né Então vamos tentar dar uma limpadinha Deixar mais bonito Pega um bombrilho aqui, ó Vou deixar mais visual Tirar os pneus agora, mano Tirar os adesivos que sobrou Sobrou só um Não, sem esse lado aqui O de trás não tem mais nada Só o da frente aqui, ó Tem até uma marca, vamos ver qual marca é Ah, é da Viper Mesmo do cubo Nunca vi folha da Viper Ou já, sei lá Só continuar com o V-Max Então, bora começar os trampos, mano De tirar o pneu E começar a dar um trago nessa roda Aproveitar e pegar o alicate, cadê? É, essa daqui, ó Virar aqui pra vocês Ela tem um amassado aqui, ó Tá vendo? Vamos desamassar isso aqui Tem como, mas tem que ter cuidado pra não quebrar Vou desamassar aqui, já era, mano Que é ruim essa amassada Que o freio não funciona direito, entendeu? Essa roda ficou pegando freio errado, ó Freio vem até aqui, ó Comeu tudo isso aqui, ó Que a roda tava desalinhada Nós já alinhou o quadro Pra não fazer mais isso Vamos testar depois pra ver se funcionou, né? Ah não, ainda tem um adesivo Pintaram por cima o adesivo Passaram um preto aqui, provavelmente Mano do céu, velho Vamos começar os trampos aqui, mano Tirar o pneu Lavar E já voltamos com o resultado A garra do grau Já tiramos o pneu Lavamos ela aqui, ó Agora vão dar uma lixadinha Só pra dar uma quebrada Lembrando, mano Que nós não tá fazendo bagulho 100% Nós não é profissional O certo mesmo é arrancar toda a tinta Passar o prime específico pra alumínio E tudo mais Não é a questão daqui Que nós vai fazer Vai ser um trampo mais Mais rápido Sem frescura Vamos dizer assim Ó o cubuzão azul, ó Que briga Legal o flash Que vocês veem, ó Nossa, não adiantou nada Olha que bonito Aqui tá sujo um pouco ainda Tem uma sujeira de Bastante tempo, entendeu? Então tem que limpar bem E os raios atrapalham O Victor vai começar a dar as lixadas aí, né? Só não precisa arrancar tudo, viu? Só passa uma lixadinha de boa Não, que se não não gruda depois a tinta, mano O cara que é alumínio, né, mano? Só dá um tapinha, filha Aí, assim tá bom, entendeu? Gosto de fazer toda a roda aí Porque se nós tirar tudo a tinta, mano Como é alumínio, ele não gruda, entendeu? A tinta não segura muito bem Ainda mais que tá sem prime E o prime tem que ser específico A alumínio é maior rolo Então vamos utilizar a tinta que tá aí mesmo, mano Pra segurar Viu que tá lixando ali, ó Enquanto o Victor lixa aí, mano Quando ele terminar Já vou começar a fechar aquilo ali, ó Vai ser um trampo Dá pra alguém, mano Isolar isso aqui com a fita Porque ela não estica muito aquela ali, ó Tinha que ser aquelas brancas, né? Ou específicas na automotiva Mas é o que tem pra hoje, né, velho? Isolar os raios um pouco também, mano Pra não ser cagado E macho Só tem um problema aqui, mano Que eu vou tentar desamassar na amostra Com a alicate o Victor não conseguiu Que é a questão do amassado E Ela tá faltando os raios também, tá, mano? Mas daí, sei lá, vai deixar Depois nós temos que apertar Se tem a chavinha, né, dos raios Porque ela tá meio solta Como os raios aqui, ó É só dar uma apertadinha Pra ficar 100% Porque lembrando, mano Que nós não vai deixar Ela muito top zero, mano Que nós quer vender A intenção é vender É, sem gastar muito É, sem gastar muito Com o que tem, né? Depois dá pra mostrar Antes e depois É Tipo, eu digo assim Deixar lá 100% Com o que nós temos Sem gastar muito Porque se nós investir Uma nota preta Vai vender Não vai valer a pena, entendeu? E essa é a intenção Então, galera do Grau Bora lixar tudo aqui Deixar tudo pronto Pra começar a jogar tinta E já nós volta Aí, galera do Grau Vitor isolou toda aí, ó A parte que não vai ser Que não pode, né? Pegar tinta Se tiver ruim, fi A culpa é do Vitor depois, hein? Tentamos deixar o mais Retinho possível, mano Que é difícil, né? Porque o fato de ser Fita preta Então ela não tem muita Ela não estica muito, entendeu? E, mano Quando é assim Parece até que tá pintada a bola, né? Eu prefiro é assim, ó Toda preta Mas, infelizmente Não é freadisco, né, mano? Então, aí precisa Aqui, ó Tá sem tinta pra funcionar Infelizmente Fazer o quê, né? É a vida Ah, Lucas Mas, tá ligado? Tem folha aqui É assim mesmo Se os caras colocam, né? Sim, mano Só que Depois de um tempo Sai E o freio também Não fica 100% Ah, Lucas E se esse lugar Não vai ficar meio que Uma rebarba Quando for pintar Mas, esse lugar Que não ficar muito lisinho Vai ser a parte do adesivo Entendeu? Deixa eu tirar aqui, ó Aí vai ficar assim 100% Essa roda ainda tá boa Que é o da frente Mas, de trás Tá mais judiada, né? Mostra aí, ó Ó lá Vai começar os trampos ali Então, onde vai ficar mais judiado Que dá pra ver, né? Aquele Aquela ondinha Vai ser a parte do adesivo Então, agora é o do grau Daqui a pouco Vou começar a aplicar aqui, ó Expressão E bora começar, mano Antes que escureça, né? Já é Já é umas 5 horas Se não me engano Quanto mais escuro Pior, né, mano? Então, bora começar os trampos E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Aí, galera do grau Tá aí a roda, ó Pintada Agora só falta arrancar, mano As fitas aí Pra ver como ficou, né? Ó Fosco Como a roda da frente Tava melhor Ficou boa, entendeu? Só esses coisinhas aqui, ó Vai ser escondido pelo adesivo Aqui ainda tá molhado, ó Então Ficou brilhante Depois eu mostro Essa é a roda de trás É a pior que tava, né? O estado dela Depois eu vou mostrar Provavelmente amanhã Mas vai ser nesse vídeo, tá? Só que amanhã Que eu vou gravar Sei lá, até bugou aqui falando Não vai ser igual a tampa É Porque a tampa é mais áspera, né, mano? Porque é mais liso Deixa eu tocar Mano, ficou bom até Que pena que Vai ser todo preto, né, mano? Se fosse todo preto Fica legal Mas aí eu ia precisar do freadisco Então, galera do grau Agora Vou cortar aqui E já vamos tirar todas as fitas aí, mano Pra ver como ficou E colocar, mano O adesivo da VMAX aí Então, bora O que que tá fazendo? Aí tá tirando os bagulho aí Bora ver como ficou o resultado Ah, da frente é que ficou de boa Porque Como tem os riscos ainda Dá pra ver, mano Aí ficou retinho Agora a roda de trás Que aí quero ver, mano Porque aí ela comeu tudo, né? As partilhas Onde era o exemplo Pra nós não se perder Depois você vai entender Quando é pegar a outra roda Vai dar um trampo, né? Esse negócio assim, ou não? Não Ah, do céu, velho Tira um pedaço bom aí E aí você passou o fito e tirou Não serve a tinta, não? Não Então, o trabalho foi bem feito Deu sorte, ó O fito aí Destruiu a roda aí, ó Vixe, olha agora, hein? Olha lá, esse é um pedacinho Vamos ver Nossa, pensei que o bagulho ia sair tudo Ah, parece que ficou bom Ó Até travou o celular Ah, né? A beleza é tanque É que na cama o pé tem muito fosco Deu trampo, hein? Esse negocinho aí É, louco Mas é, agora os caras podem reclamar de nós, né? Pode Não que não tirava o pneu Que você visse o porco Agora nós foi bonitinho Mas ainda no limite, né? Ah, não, eu fazia esse pneu É Agora os caras Ah, não precisa retirar, não Na hora que nós Ficou o bagulho certo Os caras reclamam Mesmo assim Aí nós tiramos os bagulho E Pra ficar 100% de nós ter feito Era ter tirado toda a tinta E Passar do Prime correto Pra alumínio Mas daí Não precisou, mano Tá, que ficou isso aqui Mas daqui, ó Vai ser coberto Por Vmax Ah, é Ficou, ó Ainda mais a rod try, né? A rod try tava horrível Ali tava precisando mesmo Olha o tanto de fita, mano Dá até pra reutilizar Olha ele Tá ficando no chão aí, mano Tá grande, hein Eu comprei Hã? A fita tá grande, hein Eu olhando essas fitas aqui Já imagina o que eu posso fazer Olha, faz quadradinho Ah, dá Tipo pra não Gastar a fita Então, Galo do Grau Bora pegar outra roda também, mano Começar a tirar esses daí E mostrar o resultado Ah, Galo do Grau Tá finalizadas as rodas aí, ó Deixa eu vir mais pra cá, ó Deixa eu pegar Ó Essa é a de trás, hein Lembrando que ela tava toda perdida E mesmo assim não conseguiu recuperar Agora só falta colocar as V-Max Vai colocar, Victor, os adesivos V-Max? Ah, não Agora não? Então, Galo do Grau Vocês vão ter que ficar curioso Isso vai ver lá no Instagram Ou quando terminar, né Quando eu fazer a montagem dela Provavelmente ele pode ter colocado Então, Galo do Grau Finalizar o vídeo por aqui, mano Espero que tenha gostado É nóis Falou Até o próximo vídeo